Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car. O seu veículo está aqui. Os moradores da rua Vitor Hugo Porto, no bairro Pinvestre, receberam uma boa notícia nesta semana. A prefeitura de Itapes levou até o local 120 caminhões de argila para a rua que foi destruída pelas cheias da Lagoa dos Patos. Segundo a assessoria de comunicação do município, neste final de semana deverá ser colocada uma camada de saibro no local. Recentemente, os moradores da rua fizeram um desabafo aqui na Lagoa TV, falando do descaso que sentiam por morar no local. Ainda deverá ser finalizada a colocação de pedras de abarrancamento, compradas com a ajuda dos moradores da rua para contenção em caso de uma nova cheia. Este trabalho aguarda a liberação da pedreira de Mariana Pimentel. Também foi feito o trabalho de reparo no mole sul do Clube Náutico Tapense, onde já foram colocadas 12 caçambas de aterro e deverá, nos próximos dias, ser colocada uma maior quantidade de saibro. Já na rua João Ataliba Wolf, próximo à Sanga das Charqueadas, a prefeitura fez um reparo, mas, segundo moradores, a próxima chuva deve estragar o trabalho feito. Informações dão conta de que uma manta para contenção foi comprada, mas não foi aplicada na camada de pedras, o que garantiria a durabilidade do trabalho. Com o fluxo de carros, os buracos começaram a ceder. Mais saibro deverá ser colocado no local, mas, com a ausência da manta, não deverá demorar muito para a rua ficar esburacada novamente. Música 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 Música